Dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, ó cara, de vida, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 ha, ti, bum. Viva Jota! Pense, o caba acordar assim, uma ressaca da porra, apaga essa porra aí, pronto, segura aí, segura aí para não cair. Que lá, meu Deus, desculpa. Vá, meu amor, dormir, vá. Vá, meu amor, dormi, vá, dormi, vá, dormi, vá, dormi, vá, dormi, tudo que você precisa. Muitos anos de vida, estudante aí. Muita paciência, viu Jota?